Olá, toda criança terá direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades públicas garantir a ela o exercício pleno deste direito. O texto é da Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela ONU em 1959. Mas por que brincar é tão importante? Para falar sobre o assunto, nós convidamos a pedagoga Sueli Pereira. E já vou começar, Sueli, te perguntando, afinal, por que brincar é tão importante? Então, brincar, para nós, enquanto profissionais da área da educação, além de ser um direito da criança, como você bem colocou, é uma atividade da criança. Desde pequena, desde bebê, a criança brinca. É o exercício da criança, digamos assim. Então, ela brinca consigo mesma, ela brinca com o outro, ela brinca com os objetos que fazem parte do seu ambiente, seja familiar, seja educacional. E a criança, nesse exercício do brincar, ela também se desenvolve. E acreditamos que ela se desenvolve na perspectiva integral, em todas as dimensões. Não só fisicamente. Justamente, afetiva, cognitiva, social, ela interage não só com objetos, porque o brincar, ele não depende somente de objetos, né? Nós chamamos que a criança exerce uma atividade do brincar não estruturado. Ou seja, ela é capaz de brincar exercitando a criatividade, a imaginação, a fantasia, né? E tudo isso potencializa esse desenvolvimento de forma saudável, feliz, né? Uma criança que brinca é uma criança mais feliz. E não necessariamente com brinquedos educativos. Não necessariamente, né? Então, como eu já afirmei, a criança, ela consegue brincar consigo mesma, né? Por meio do exercício da imaginação, se ela não tem brinquedos educativos ou estruturados, ela cria muitos objetos do cotidiano, ela pode transformar em brinquedo. Então, a criança, à medida que é oferecido um espaço e condições para que ela possa exercer, não só esse direito, mas essa atividade, do ponto de vista integral, ela consegue encontrar esses dispositivos para o brincar. E é interessante que ela tenha, que ela possa brincar com materiais que não são brinquedos, que ela possa criar seus próprios brinquedos, porque geralmente a gente vê crianças com menor poder, que os pais têm menor poder aquisitivo, fazendo isso. Mas isso é interessante para todas as crianças, de repente, pegar um papelão, criar seus próprios brinquedos? Não só é interessante, como é altamente significativo para o desenvolvimento da criança, porque ela tem o potencial para criar. Então, como você colocou, um papelão, um objeto que foi descartado, ela consegue transformar tampas, ela consegue transformar retalhos, pedaços de tecido em objetos para o brincar, em brinquedos. Então, não necessariamente o brinquedo fabricado, o brinquedo comercializado, é condição para que a criança exercite esse direito e essa atividade. E como esse brincar se reflete na vida adulta? Como vai ser esse adulto que passou por essa fase, brincou quando era criança? A criança que tem garantido esse direito de brincar, ela consequentemente terá um desenvolvimento mais adequado e ela será um adulto mais feliz. Então, nós acreditamos que, assim como você coloca, o direito da criança foi colocado desde a Declaração Universal dos Direitos. Depois, nós temos a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ali nós temos bastante claro aquilo que é o nosso objetivo. Então, enquanto sujeito de direitos, essa criança que tiver condições, que tiver espaços apropriados para que possa desenvolver essa atividade que é cognitiva, afetiva e social, certamente vai se desenvolver enquanto um adulto mais feliz, que vai interagir de forma mais adequada com seus pares. Então, acreditamos que um adulto que brincou é um adulto mais tranquilo também nas relações humanas. Então, esse direito precisa, sim, ser discutido, ser debatido, ser compreendido para que esse adulto se torne, de fato, essa criança se torne, de fato, um adulto mais feliz. E o que acontece se a criança não brincou, esse adulto vai ser como? Vai ter que tipo de problemas? Então, nós temos alguns movimentos. Se a gente olhar um movimento mais contemporâneo, a criança, muitas vezes, brinca. Ela também brinca com equipamentos eletrônicos. Então, ela está interagindo o tempo todo com a televisão, com o videogame, com o computador. Esse sujeito de direitos, obviamente, que mais precocemente ele vai saber interagir com esses objetos. Caso ele não exercite essa ação do brincar, pode ser que ele apresente, não que ele vá apresentar. É importante deixar claro que uma criança, mesmo não tendo objetos, não tendo brinquedos, não tendo acesso a toda essa tecnologia, ela, consigo mesma, ela vai exercitar. Porque é típico, é próprio do desenvolvimento da criança. Mas, caso não seja incentivado, não seja fomentado na infância, esse exercício pode ser que se torne um adolescente, um adulto, que tenha maiores dificuldades de interação, de relacionamento, que não exercitou no momento adequado do seu desenvolvimento, esse potencial de fantasiar, de criar, de imaginar. Você falou da questão dos eletrônicos. Era até uma pergunta que eu ia te fazer. Brincar, jogar esses jogos no computador, no videogame, isso também é brincar? Se caracteriza ou não? Na perspectiva da criança, é brincar. Agora, nós, enquanto adultos, familiares, educadores, precisamos ter claro que a gente precisa mediar essa relação com a tecnologia, com os tempos adequados. Não é adequado uma criança ficar muito tempo interagindo com o computador, com o videogame, ou muito tempo exposta à programação televisiva. Então, cabe a nós, adultos, mediar essa relação. Claro que tudo que é excessivo pode, sim, se tornar a ser prejudicial. Vai impossibilitar que a criança interaja com as outras crianças. Uma criança que fica o tempo todo em frente à televisão, ao computador, ou com jogos eletrônicos, impossibilita. Isso faz com que a gente impossibilite esse direito de interagir, de conviver, de trocar com seus pares. E as crianças, elas estão parando de brincar mais cedo do que antigamente? Então, já há pesquisas que afirmam que sim. A infância hoje, então, a gente entende, enquanto educadores, que a criança, ela precisa viver a infância o maior tempo possível. A gente vê hoje crianças com 9, 10 anos, que já não tem tanto espaço, né? De acordo com as atividades do dia, a escola, outras atividades, ela não tem tanto tempo para o brincar. Então, muitas vezes, dependendo da cultura, dependendo da família, das opções que essa família faz e da própria escola, a criança está tendo, sim, esse tempo reduzido. E esse brincar tem que ser um tempo livre. Não pode ser, por exemplo, ele joga futebol, depois ele vai para esgrima. Não, tem que ser um tempo livre mesmo. Então, nós acreditamos que é preciso garantir um tempo livre. Para ele brincar do que quiser. Há momentos, isso, para ele fazer as suas escolhas, para que ele viva esse momento de forma tranquila. Evidentemente que temos uma organização escolar, um currículo. Então, é preciso que haja esse debate entre os profissionais da educação em relação aos tempos. Todos os tempos que a criança está brincando, são dirigidos? Se são, é necessário refletir, debater quais as possibilidades que temos para ampliar os tempos que a criança brinque livremente. Alguns pais ficam preocupados quando os filhos começam a brincar de coisas que eles não consideram corretas. Por exemplo, um menino brincando de boneca, uma menina brincando de carrinho. Isso é realmente prejudicial para a criança ou não? A criança pode brincar um menino de boneca e isso não ser necessariamente que ele vai ser homossexual, como os pais às vezes têm medo? Então, há padrões e estereótipos que precisam ser retomados, refletidos. Não há pesquisas que comprovem que o fato de um menino brincar com uma boneca vai influenciar na sua opção sexual, como você colocou. A criança não faz essa distinção. Quem impõe esses padrões são os adultos. Então, nós precisamos acreditar que esse momento do brincar, independente das escolhas que a criança está fazendo naquele momento, ele será saudável, sim. Culturalmente, nós temos aí alguns padrões das brincadeiras de meninos, das brincadeiras de meninas, mas se observarmos a criança pequena, ela não faz distinção. Eles brincam meninos e meninas de forma muito tranquila, com brinquedos que são culturalmente caracterizados como masculinos ou femininos. E esse comportamento não pode ser reprimido, mesmo que os pais considerem, às vezes, a criança viu alguma coisa na televisão, uma dança que ele não considera correta e está imitando. O que o pai deve fazer? Ele deve conversar? Ele deve falar, não, isso não pode? Então, como eu mencionei, há uma cultura familiar também. Então, as opções que a criança vai fazer, claro que tem relação bastante forte com as opções que a família também deseja para essa criança, para esse sujeito, para o adolescente, para o adulto. Não é, digamos assim, não que não seja viável a família indicar algumas opções, até porque é ela que está ali o tempo todo mediando e fazendo com que a criança desenvolva essas opções. Agora, é preciso ter muita atenção para que isso não se torne algo mais do ponto de vista do adulto, a escolha mais do adulto, do que da própria criança. O fato de uma criança, seja menino ou menina, fazer opções, por exemplo, no caso dos meninos, pela dança, isso não significa que ele será um adulto menos ou mais feliz. Então, é bem importante que os adultos repensem a forma com que eles mediam essas opções que muitas vezes não são da criança, são mais do adulto. Sueli, vamos fazer um intervalo bem rapidinho? Daqui a pouco a gente continua conversando sobre a importância do brincar. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já.